Eu não quero, hoje eu não quero estresse, hoje eu não quero estresse não pai, hoje não, hoje não, a cervejinha na mão, aí tudo fica diferente, longe daquela galera toda que não pode, entendeu, aí ó, tudo fica diferente, tá aí que beleza, na manteiga, tá tudo mundo entendendo, tá tudo mundo azeite, o dia fica mais bonito, né, o sol brilha mais, o céu fica mais azível, é, fica tudo, fica tudo no controle, chega, você tá tão, você tá feliz igual a sua roupa aí ó, tá feliz igual a sua roupa, todo bonito, todo bonitinho, a roupa dele galera, a bermudinha dele, florível, e aqui não foi, não foi, aqui foi pau pra pagar pai, foi o que? Essa bermuda aqui ó, nego não dá nada, pela aparência, mas o problema é o preço, foi o pau foi, rapaz, não, foi o pau, viola, mas vim você, pô, você não vai me tirar do sério, não, você não vai me tirar do sério, não, foi com essa bermuda aí não, aqui eu peguei de quatro vezes, foi mil conto, mil reais, mil reais, de 150, 150, 150, 150, 150, 150, mil reais, rapaz, a camisa foi 700, rapaz, cara, quem pode, pode, quem não pode, se sacode, se sacode, O ricepionica é o bigode, é, rapaz, e eu não sou qualquer um, rapaz, e quem não tem dinheiro, conta história, rapaz, não. Eu tenho a nota fiscal em casa, rapaz. E você com você agora. Nota fiscal de que, rapaz? Hein? 109 fiscal de que, rapaz? Eu tenho a nota fiscal da bermuda e da camisa. De que? Que foi mil reais com a bermuda? Sim, sim. É o que rapaz? Enranho de que rapaz? Rinho de que? Vem cá velho, não entendo. Qual a bermuda? Qual a bermuda? Você acha que você costuma comprar uma bermuda de mil reais? Não tem. Condições você tem de comprar. Agora você nunca vai comprar uma bermuda sem valor. É porque o cara, uma pessoa em sã consciência... Meu amigo... Não vai dar mil reais. Numa bermuda... Seu o que? Calado. Calado por que? Cala a boca. Cala a boca que... Seu a fita é seu. Cala a boca já morreu. Queimando a minha boca sou eu. Queimando a minha boca é você, mas quem quebra sou eu. É o que, Nauzinha? Quem quebra sou eu. Nauzinha. Nauzinha toda de rosinha. Vou chamar... Mas não vou me tirando sério não. Ninguém me tirando sério. Ô galera, ele tá todo de rosinha. Vou chamar você de rosinha agora. Toda rosinha. A menina tá chorando agora. Só que a menina falou assim. Diga pantera cor de rosa. Aí então tão certo assim. Pantera, pantera. Pantera é... Pantera é cor de rosa mesmo. Pantera mesmo. Pantera? Pantera. Pantera. É uma leoa, né? Leoa. Leoa. Pantera cor de rosa. Ai, pantera cor de rosa. Pantera cor de rosa. Ai. Tá mais pra coisinho, rapaz. Tá mais pra coisinho. Tá mais pra coisinho. Tando de rosinha. Agora sei eu que eu tô com uma roupa dessa. Ele tá me escondendo. É porque você... Você vira folha. Vira folha. Não posso abrir o... Vira folha. É. Quem? Você que é gilete, corta dois lados. Aham. É gilete. Eu sou... Eu sou machado. De um lado só. Pau. Você é machado. Ele é machado. Pau. Machado. Machado é só... Machado. De um lado só. É gilete não. Machado vai tomar no seu canepa. Ai, velho. Na moral, ninguém me tirou do sério não. Na moral, velho. Hoje eu tô da paz. Não quero problema com ninguém. Se você tem beijinha, me dá pro clube logo aí, vai. Dá? Dá. Vem cá, velho. Vocês viram com a boca assim, né? Vou já. Aperta. Você não vai dar não, que eu vou e pego. Não, não, não. Eu vou e pego. Não pode beber um pouquinho só, né? Para brincadeira, para brincadeira. Não é sério. Vou botar um pouquinho... Vou botar um pouquinho no seu copo. Não tô na mão não, pai. Levante o copinho pra eu botar. Bota no caneco aí. 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 É. É um copo não caneco não. Tudo que você bebe, você pode botar no que você quiser. Ah, é seu, né? Se você pegar uma xícara, você pode chamar de copo. De copo. Pode chamar de caneco. Pode chamar uma coleta de prato. Pode. Nome próprio. O nome eu boto no que eu quiser. Pronto. Pode chamar uma mesa de cama. Pode. Um banheiro de cozinha. É obrigado você seguir o ritmo? Não. Então pronto. Cada um com sua maluquice. Cada um com sua maluquice. Cada um com sua maluquice. Você não pode viver porque vê os outros viverem não. Cada... Você tem que aprender a viver do seu jeito. Do seu jeito, é. Você sabe viver. Claro. E se quem não gostar de você desde que você vive, vai tomar uma caneca. Que é cueca e colocou no canal original. Original. E a mesma coisa se eu falava, você tem direito de ficar com ela de aceitar a minha opinião. Porque você é de mancha prazer. Você tem a mente poluída. Entendeu? E a sua força, quando chegar até a mim, é negativa. Porra. Rapaz. Entendeu? Mas eu não acho que é negativo. Eu falo a realidade. Você não sabe... Às vezes as suas conversas me incomodam. Me incomoda? E eu tenho até vergonha de passar pra você que você já passou a ser negativo. E eu não gosto quando você bota lá. Brincadeira desse certo. E só o rançozinho também. Me incomoda. Que você... Na hora de botar pressão nos outros... Na hora de você botar pressão... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Ô, rapaz. Elemente não. Você tem que aprender a se vigiar, rapaz. Você não precisa me mandar vigiar. Olhar seus erros não. Você tem que aprender você mesmo. Investigar você. E ver onde você está errando pra não magoar as pessoas. Ah, da mesma forma eu falo pra você recíproco. Entendeu? Eu não. Não. Faz de conta que você está falando pro espelho. Então está falando pra você mesmo, pai. Não, não. Porque antes de eu... Antes de eu... Antes de eu... Vai tomar no seu caneco. Vai tomar no seu caneco. Eu estou na paz aqui. Estou na paz de Deus. Vai tomar no seu caneco. Se você vigiar, se você não vigiar. Eu vou procurar me vigiar. Sabe o quê? Porque eu não sou qualquer um. Eu sou lá no canal. O original. E quem não gosta de mim do jeito que eu sou. Vai tomar no caneco com o eco. Quem mandou foi e acabou. Ah, e tchau. O negócio de quachá, quachá.